Oi pessoal, deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Pessoal, nesse vídeo agora é alisando o aplique sintético, só que com o secador. Gente, esse vídeo é mesmo para aqueles apliques que não aceitam, não suportam, no caso, é calor, tá? Sem problema nenhum você pode fazer, os meus eles não suportam nem chapinha e nem secador, mas eu faço uso sem estragar e ele fica novo e folha, tá gente? Essa técnica é mais para quem não tem tempo de estar fazendo a técnica da água quente e fria que eu fiz no outro vídeo para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? É uma maneira prática de conseguir renovar o aplique sintético de vocês. Vamos lá, gente, então, dá uma olhadinha para ver como a gente consegue deixar novinho o aplique de vocês. Eu espero que vocês gostem e eu volto já com a aplicação, ok? Pessoal, voltei aqui, aqui está o aplique, gente, emboladinho, ó, ó, engronhadinho, vocês estão vendo aqui, ó? Quando ele está montadinho assim, ele já está começando o processo de embolar ou ele está embolado mesmo aqui, ó. Essa parte aqui eu já fiz para mostrar para vocês com o secador, tá? Vocês têm que, ó, aqui é a base com o tic-tac, né? Eu botei aqui em cima da minha cama, sobre o lençol, né? Um lugar onde ele possa ficar reto, tá, gente? Alinhadinho. Olha só, aqui onde eu já passei, olha, ó, você passa o pente. Claro que vocês têm que, ó, pentear e escovar delicadamente. Não esqueçam, pode ser uma escova assim, uma assim, ou tipo raquete que eu tenho, mas no momento eu não achei. Gente, eu sugiro, como o meu secador, esse aqui é velhinho e o meu novo, infelizmente, ele não está pegando uma potência muito alta, eu sugiro que vocês usem o bocal aqui, tá? O bocal para fazer isso. Mas dá para fazer sem também, tá, meninas? Eu vou botar na temperatura máxima desse aqui, ele é até bem quentinho, mas não ponham no grande, vou mostrar o meu aqui, ó, nesse grande aqui, não coloquem na temperatura máxima, senão vai derreter o aplique de vocês. Ó, vou mostrar para vocês como vocês vão fazer, ó, no sentido da raiz do aplique para as pontas, ó. Fazer aqui nessa mecha, continuar, olha, gente, assim, ó, e vão penteando, vão penteando, tá, gente? Até ele ficar perfeito. Aqui, como vocês podem ver, ele já ficou perfeitinho, tá? Agora eu vou fazer numa parte onde, no caso, eu não tinha feito, vou separar aqui. Ó, esse aqui, é bom dar uma penteadinha antes, assim, ó, olha só, gente, aqui eu já penteei e já ficou outra coisa. É só vocês terem cuidado, como eu falei, e tratarem como se fosse uma seda, gente, como se fosse o cabelo de vocês, para não arrebentar. Segura na base aqui, ó, segura na base, deixa a base bem firme, porque assim como o cabelo da gente, ele se quebra, no caso aqui, ele arrebenta, dá frizz e cria, não pontas duplas, porque não é um cabelo humano, né, gente? Mais ele fica frizzado. Olha só, gente, aqui já ficou assim. Aí, para manter ele assim, vocês vão botar o secador, ó, assim, no sentido, como eu falei para vocês, ó. É simples, gente, é isso aqui, ó, até ele aquecer um pouquinho, não muito, e vão penteando, tá, gente? Delicadamente, delicadamente, até realinhar eles. Não tem, assim, um tempo exato. Aqui, vocês mesmos vão verificar quando ele já estiver realinhado, tá, gente? Assim como na outra técnica, tá? Não há um tempo exato, tá, gente? Pode ser que ele solte alguns fios, mas não tem problema, gente, é só vocês cortarem. Não tem problema, pode cortar o aplique sintético, ajeitar as pontas, sem problema nenhum. Eu vou desligar, olha só, gente, e vou juntar aquela parte. Olha, gente, aqui está o feito com escova e aqui está o embolado, filha, mostra aqui para elas, ó. E aqui está o embolado, gente. Olha que diferença, o aplique ficou novinho e pronto para ser usado, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E lembre-se, não jogue o seu aplique embolado fora, porque ele tem jeito, sim. Tá bom, gente? Ok? Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.